Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito da nossa semana grátis de revisão que nós teremos para a ESPSEX. Isso mesmo, nos dias 20, 22 e 24, nós faremos uma semana de revisão grátis aqui no YouTube. Mas William, o que tem diferencial aí nessa semana de revisão? Bom, além das aulas serem ao vivo e você poder tirar suas dúvidas pelo chat, você também vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp exclusivo. Uai William, como é que vai funcionar isso aí? Bom, você vai lá, entrar no grupo do WhatsApp, o grupo do WhatsApp vai ficar fechado, só vai ficar aberto durante uma hora, uma hora e meia no dia, pra gente trocar uma ideia, bater aquele papo, mas ele vai ficar fechado a maior parte do tempo, porque eu vou mandar várias dicas, vários bizus e várias, as principais fórmulas que são cobradas na prova da ESPSEX. No grupo do WhatsApp eu vou mandar algumas dicas de materiais diversos, né, de todas as matérias que são cobradas na prova, mas a revisão que nós vamos ter ao vivo vai ser apenas de matemática ministrada por mim mesmo. Então, fique à vontade, clique no link que tá na descrição pra você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e não deixe de participar da nossa semana grátis de revisão para a ESPSEX. Bom, galera, esse foi um aviso rápido aqui, mas eu não podia deixar de compartilhar esse vídeo aqui no YouTube com vocês. E nos siga também no nosso Instagram pra dar aquela força, se inscreva no canal e ative o sininho, isso aí vai ajudar a gente demais, tá bom, pessoal? Tamo junto e eu te vejo na semana de revisão grátis para a ESPSEX. Tchau. Tchau. Tchau.